Música 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 Sem o dito no gol, sem o de criança no tambor Sem o dito no gol, sem o de criança no tambor Esse foi a palhaço de vida Hoje a dia me enviou Esse foi a palhaço de vida Hoje a dia me enviou Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Deixe sentar meu Senhor Pra na sua casa entrar Deixe sentar meu Senhor Pra na sua casa entrar Eu vou falar de um beijo Hoje a dia me enviou Eu vou te amar 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 Legenda por Sônia Ruberti